A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me dá cobertura, ferrita Tem descensor! Manda mais! Manda mais! Manda mais! Manda mais! Manda mais! MANDO OSSO! Manda a CIDADE NO BRASIL MANDO OSSO! Vámonos! 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 Atira, porra! Essa você não escapa, pro céu! Vámonos, caralho! Vámonos! 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 Nãosubيل! Vámonos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso foi uma maldade. Onde estava Pasos? Nós tínhamos dois caras de malvados Ficando miseramente. Foi a CIDADE NO BRASIL Agora eu tive que encontrar o resto dela. Giavanna! Giavanna! Max! Onde está você! O que está acontecendo? Onde você estava? Você está bem? Não vou deixar você sair daqui! Ficina a de Sendida. Mas, onde ele está? Ele está bem? Ele tem uma distância.BA! Ele está bem! Ele está lá. Eu tô...